Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Isabela Dolabella, eu sou chefe de cozinha do Natu Restaurante e hoje estou aqui no canal da La Pastina para ensinar uma receita deliciosa para vocês. Uma receita espanhola, que é uma paella, vão ficar impressionados como é uma receita simples e fácil de fazer. Então vamos começar aqui. Eu tenho primeiro aqui minha água, que eu já coloquei ela aqui, está fervendo. Vou ligar a minha paelleira. Eu tenho aqui, que eu separei, dois camarões. Camarão que está aqui limpinho e um outro que eu deixei com a casca. Esse aqui que eu vou fazer agora na minha frigideira. Estou colocando aqui azeite. Vou puxar ele um pouquinho aqui na panela quente. Vai ficar um camarão muito bonito, vai ficar como se fosse um enfeite mesmo para a nossa paella, que vai deixá-la super charmosa. É só deixar aqui esquentar um pouquinho. Ele ainda vai voltar para a paella, então não precisa cozinhar muito agora. A gente só vai dar uma cor nele. Eu vou colocar aqui sal, pimenta-do-reino. Esse camarão a gente deixou ele aqui com a casca, colocar a cabeça, com o rabo, com tudo que tem direito, porque a gente quer que ele seja um camarão da apresentação, que ele vai ficar muito bonito. Mas a gente também tem o camarão aqui já limpinho, o camarão rosa, que a gente vai colocar na nossa paella também. Então vou retirar aqui o camarão, vou reservar. Ele vai voltar só no final da nossa receita. E aqui eu tenho o alho, então vou colocar um pouquinho mais de azeite. Tem também a cebola. Vou colocar aqui a nossa ervilha. Já está pré-cozida a ervilha. O pimentão eu vou aproveitar e vou achar separar alguns para a gente finalizar o nosso prato. Tem aqui esse tomate em cubos, que é da Lapachina, que já vem prontinho. Vai dar um sabor todo especial. Agora vou deixar cozinhar isso aqui um pouquinho. Já vou entrar com o nosso arroz. É um arroz diferente. Nem todo mundo conhece, que é esse aqui, o arroz bomba. Ele vem nessa embalagem super bonita. E ele é um arroz diferente do nosso arroz tradicional. Ele é um arroz mais curtinho. Ele cozinha bem rápido. Lembrando sempre que esse arroz vai dobrar de tamanho. Vou colocar essa água. Eu gosto de colocar o arroz assim, cruz. Eu acho que facilita muito no cozimento dele. E a água, a gente vai colocar aqui uma água inicial. Vamos ficar de olho se precisar colocar mais água. A gente coloca. Aí é só experimentando. O interessante é que esse arroz ele fique caldoso. A gente não quer ele sequinho nem soltinho. É um arroz bem caldoso mesmo. Eu tenho aqui o açafrão. A gente tem dois tipos de açafrão, né? A gente tem ele que já vem em pistilos, então eu teria colocado aqui na água. Mas esse aqui ele é mais simples de usar. Ele já vem moído. É o açafrão legítimo mesmo. E ele vai dar uma cor e um sabor diferente pra nossa paella. Só um pouquinho já vai dar uma cor linda. Não precisa exagerar. Ó, então agora eu vou deixar ele cozinhar por uns dez minutinhos. Não vai ficar completamente pronta, porque eu quero esperar pra colocar no final esses frutos do mar, que tem o mexilhão, a lula e o camarão, porque eles cozinham muito rápido. E se eu colocar agora, ele vai ficar borrachudo. Então vou aguardar uns dez minutinhos. Importante sempre, né, gente, experimentar o sal, ver como que tá os temperos, os sabores. E vou colocar aqui já o camarão. Vai terminar de cozinhar a nossa paella e finalizar o cozimento do camarão. Temos aqui também lula. E nada aqui tá temperado, então eu ainda vou moer um salzinho aqui na hora. Temos aqui os mexilhões. E aqui que a gente reservou, né, no início da receita, que tem o nosso camarão e o nosso pimentão. Isso aqui é uma ideia minha mesmo, que é trazer os aspargos pra nossa receita. Então esse é um aspargo que já vem pré-cozido, então só pra finalizar mesmo. A gente vai abaixar esse fogo. Agora eu vou esperar mais uns dez minutinhos, os frutos do mar vão cozinhar. Ó, a nossa paella já tá pronta. Fiz com um prato muito bonito e muito gostoso. Vou colocar um azeite nos nossos frutos do mar, que foram por cima, os nossos aspargos. Então agora eu vou servir. Olha que delícia. Um prato espanhol maravilhoso. A minha dica de harmonização é esse vinho português. É um vinho verde, mas ele não é verde, ele é rosê. Ele é da região de Portugal e ele chama Lago. É um vinho que ele é super mineralizado, delicioso, vai harmonizar super bem aqui com o nosso prato, trazer um frescor e realçar os sabores mesmo da nossa paella. Se inscrevam no canal e até o próximo!